Nelconx, Sapopemba, obras iniciadas e aqui com certeza é seu futuro endereço. Ótima oportunidade para você investir e investir muito bem inclusive, tá? São dois dormitórios com vaga de garagem. Venha conhecer o seu Smart AP, um apartamento com 100% da área aproveitada e o acabamento, gente, é incrível, impecável do jeitinho que você gosta. Inclusive vai ter piso laminado e persiana integrada nos dormitórios. Tem lazer? Claro, para todas as idades. Tem salão de festas, churrasqueira, playground e muito mais. E a localização? Pertinho de tudo o que você precisa para viver muito bem aqui em São Mateus. Olha só, cinco minutinhos do Terminal São Mateus, então pode ir para qualquer região. Tem o monotrilho, comércios, parques, shoppings e muito mais. Ou seja, é qualidade de vida, pertinho de tudo o que você precisa. As condições estão muito mais do que facilitadas. Então você aproveita, venha negociar que eu tenho certeza que você vai gostar. E o melhor de tudo, use seu FGTS, tem subsídio de até R$ 29 mil pelo Minha Casa Minha Vida, então não tem mais desculpas. O apartamento modelo decorado está belíssimo, traga toda a família e venha negociar, tá? Aqui na Avenida Sapopemba, no número 13.302. Anotou? Avenida Sapopemba, 13.302. Nelconque Sapopemba, seu futuro endereço, obras em ritmo acelerado.